E hoje é dia de novidade! Tem novidade? Tem, sim, senhor! Então fica ligada que eu vou te mostrar as novidades e produtos que eu ganhei e que vem resenha nova por aí! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Em junho, o blog participou de vários eventos e nesses eventos a gente acaba tendo muito contato com as marcas, a gente acaba conversando, vendo que tem muita novidade no mercado e que a gente precisa também de material de trabalho, certo? E agora eu vou te mostrar o que eu ganhei na Rio Beleza. A Rio Beleza, eu conheci essa marca aqui que é a Morgane, mas eu fiquei super curiosa porque eu vi que eu tinha uma proposta bem legal, fora a atenção que o pessoal do stand teve, realmente eu achei um diferencial. E aí eu ganhei esse produto aqui que é um banho cristalizado. ele tem a proposta de reconstrução, então assim, eu tô bem curiosa pra estar utilizando esse produto e vou resenhar. O outro produto que eu ganhei foi o da Weed Care. E eu ganhei esse produto aqui pra conhecer que é o Sol 10. Ele tem a proposta de 10 benefícios, ele relaciona aqui. Eu fiquei super curiosa e tá experimentando porque uma das coisas, um dos benefícios que ele tem é pra você escovar os cabelos. E eu escovo sempre. Então proteção solar, proteção térmica pra escova, vários benefícios. Então aguarde que eu vou estar fazendo resenha. Aqui no stand da Delara, ganhei um voucher pra poder estar escolhendo o produto que eu queria pra fazer uma compra online. E esses foram os produtos que eu escolhi. Shampoo e condicionador da linha Bioplastia. Eu já usei a máscara desse produto e gostei bastante. Ele tem... ele é sem sal, sem parabenos. E é feito liso. Isso me agrada bastante. A Influ Beauty me convidou para participar do lançamento da Muriel Cosméticos. Eu fiz um vlog sobre esse evento. Então se você quiser dar uma conferida como foi, o link eu vou deixar aqui em cima e também no box de informações. E um dos lançamentos eu trouxe pra casa, que é a linha Alisena. E eu ganhei o shampoo, o condicionador, a máscara e o finalizador. A proposta desse produto é você fazer um alisamento progressivo. Só que ele não tem formol e não tem tiglicolato. Então a base dele é ácido lático e aminoácidos. Essa é a função, é o que ele vai estar alisando o teu cabelo progressivamente. E a outra feira que eu participei foi a Fibel. A Fibel é uma feira anual, acontece aqui também no Rio. E eu fui em vários workshops. Pena que não consegui em todos, do jeito que eu queria. Agora eu gostei muito de participar desse aqui, que foi da Fitobelly. Eu já usei o produto da Fitobelly, gostei muito. E fiquei super, super satisfeita em ter ganhado várias amostrinhas de produtos, de todas as linhas que tem lá. Bom, eu não faço resenha de amostra, porque realmente tem determinados produtos que um sachê desse é o suficiente pro meu cabelo. Então quem me segue no Instagram, se você não me segue, eu vou deixar aqui pra você me seguir, vou deixar aqui direitinho. Vai lá e me acompanha. Sabe por quê? Todas essas amostras aqui, eu faço a utilização e mostro lá no Stories. E aí você vai ter mais ou menos uma ideia do que eu achei, assim, minha primeira impressão testando esses produtos. Uma outra marca que eu participei do workshop também foi a Kyria. E a Kyria também ofereceu algumas amostras. Um imã de geladeira que eu achei o máximo, gente, com cronograma capilar. Para tudo! Aqui tem o cronograma direitinho, ou seja, todos os produtos da Kyria pra você fazer o cronograma. Cola na geladeira e não tem erro. Achei o máximo. Feira, tu roda pra um lado, roda pro outro, vai aqui, vai ali, mas a gente sempre para pra ver coisas de maquiagem, né? Eu como maquiadora, meu olho logo, já para ali. E eu fui nessa lojinha aqui, é um stand que sempre, sempre tem todas as feiras. E aí eu aproveitei e comprei o pincel pra esfumar. Eu achei esse aqui com bastante cerdas. E consegui também o que eu tava querendo super experimentar, que é essa esponjinha, né? A famosa esponjinha de silicone. Então, ó, a esponjinha de silicone é uma almofada de silicone para maquiagem. É aquela que você bota a base, espalha a base no rosto, vai lá, dá uma lavadinha embaixo da torneira e ela já tá limpa, já tá pronta pra você usar de novo. A marca Tri Hair fez um cough break super, super charmoso e com muito carinho para várias influenciadoras digitais conhecerem toda a marca, toda a linha, que é imensa, enorme. E a gente foi presenteado com um mimo que eu achei, assim, uma fofura, que foi, além do produto, que foi um produto da marca Bio Vegetais, esse condicionador, ele é pra low pull, pra cabelo cacheado, mas ele também serve pra cabelo liso, ele não tem o poder de cachear, mas ele tem o poder do low pull, que é isso que me encantou bastante, é uma linha natural. E além disso, o mimo que eu falei é essa caneca mais fofa da vida, com o nome da influenciadora, aqui no meu nome completo, e aqui do lado a marca Tri Hair. Eu achei uma graça, achei que foi, assim, de um carinho enorme, eu amei. A Degradê abriu um espaço chamado Degradê Beauty Mall, um prédio de três andares, antigo aqui na Tijuca, conhecido por todos os moradores, e que hoje explora um espaço pra nós mulheres. Lá você vai encontrar uma boutique da L'Oreal, no segundo andar você tem um espaço para eventos, e no terceiro andar tem a Bliss, fazendo todo o tratamento corporal, te deixando com aquelas massagens maravilhosas. E a Bliss ofereceu esse aromatizador de ambiente, muito fofo, muito delicado pra aromatizar o ambiente, achei uma graça. E da L'Oreal, eu ganhei esse produto aqui, que é o protetor térmico, à base de óleo de coco. E foi um evento muito lindo, amei conhecer o espaço e participar. E era isso que eu queria te mostrar, as novidades que vou vir aí no canal e no blog, então fique ligada porque vem muita resenha legal por aí. Espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, então tá na hora, não espere mais. Clica aqui embaixo no botão escrito inscrever-se e venha fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!